Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de química para vocês. É ensino médio, é primeira série, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Muito bem, professor Jurandir Soares, disciplina química. Nossa aula de hoje, vamos falar de mineração e também das funções inorgânicas. Como nós trabalhamos aí na semana passada com ácidos e bases, hoje nós vamos falar mais sobre sais e óxidos. Hoje teremos uma aula especial aí. E a data de hoje, 24 de outubro de 2022. Como é de praxe, vamos colocar o nosso roteiro de aula. Nosso roteiro diz o seguinte, o objeto de conhecimento são as funções inorgânicas, juntamente com a mineração, especificamente falando sobre sais e óxidos. Nós vamos caracterizar diferentes funções inorgânicas, definindo de forma sistemática dos sais e dos óxidos. Nós vamos também caracterizar a mineração, que consiste nos processos de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios. E vamos aí, com certeza, da teoria prática, resolver questões. Iremos resolver questões também. Ok? Pois muito bem. Vamos começar, pessoal, com sais. Tá aí, sais, que é muito conveniente aí no nosso dia a dia, né? Não só o sal de cozinha, mas tem vários sais que estão intimamente ligados com o nosso cotidiano. Vamos começar com o conceito de sais. Tá aí, ó. Conceito de sais é toda substância que, em solução aquosa, sofre aí dissociação. Dissociação é separação dos íons, né? Liberando pelo menos um cátion diferente de H⁺, de H⁺, e um ânion diferente de OH⁻. Porque se for H⁺, vai ser um ácido, e se for H⁻, vai ser uma base, certo? Muito bem. Então, sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H⁺, e um ânion diferente de OH⁻. Ok? Esse é o conceito de sal. Depois a gente vai mostrar a classificação deles. Vamos mostrar também de onde é que ele é obtido, né? A obtenção do sal também é importante saber. Tá ok? Vamos colocar então um minutinho para o pessoal fazer um print aí do conceito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto